Reciração Ela fez becam cimba Chupam na minha piroquinha Ela foi becam cimba Ela bexiu com minha piroquinha Fez o novinho Vou chupar minha piroquinha Vou bota na tua bucetinha Ela fez mais bisbiquinho PRA CHUPAR Minha pirocinha Foda isso que eu sou novinho Vou cometer tua bucetinha Foda isso que eu sou novinho Vou cometer tua bucetinha Tem tu novinVEN Vem com o novinho, vem com o novinho, vem com o novinho Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Ela fez briliquinho pra chupar minha pirotinha DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando Ela fez beice, beicinho, chupando a minha piroquinha Ela fez beice, beicinho, chupando a minha piroquinha Ela fez beice, beicinho, ela beijou com a minha piroquinha Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Ela fez beice, briliquinho pra chupar minha pirotinha Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Vem com o novinho, vem com o novinho Vem com o novinho, vem com o novinho Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Foda-se que eu sou novinho, vou comer tua bucetinha Ela fez brinquim pra chupar minha piroquinha DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento